Fala, pô! Tudo bom? Robo Hard Tour, finalmente! Ah, mas demorou tanto! Eu sei, a culpa do Brie que só chegou hoje. Eu comprei ele em outubro. Ele só chegou em dezembro. Então, vamo lá. Não vamos perder tempo, não. Edição em CD, CD duplo. Quase todas as músicas, mas ela tirou o interlude, não entendi. Eu gosto muito dessa foto. Tem muita gente que fala, ah, mas essa capa é feia. Antes que você fale que essa capa é feia, porque essa capa é bonita pra caramba. Eu quero que você lembre disso. E eu quero que você lembre disso. E eu quero que você, acima de tudo, lembre disso. Num universo onde a gente tem isso aqui. Robo Hard Tour é linda. Essa capa é maravilhosa. Um exemplo do bom design, do bom gosto. Ah, eu sei que não é pra tanto, mas comparar das outras. Bom, Robo Hard Tour, o nome dela é grande. Isso tá sendo meio, né, típico desde a Seek & Suites, né. A gente até dá a mesma coisa, né. O álbum original sem o nome dela, retornei com o nome dela gigante. Eu gosto dessa foto. Essa foto foi tirada por um fotógrafo brasileiro que tava assistindo ao show, né. Não era oficial. Mas eu gostei. A lateral. Só com o logotipo. Um lançamento da Eagle Records. Também distribuído pelo Universal, mas através da Eagle. Bom, o CD é duplo e ele ficou sem as faixas do Interlude. O que eu não entendi, né. Porque voltando aqui nesse universo Confessions que a gente tinha CD com o Interlude. Não entendi por que que do CD duplo, onde tem o show completo, eles foram remover alguma coisa. Mas vai entender. Aquela terá a mesma coisa. E que a gente tem a mesma foto duas vezes. Né. Foto de telão. Então, algo me diz que por algum momento isso aqui seria a capa do DVD, do CD e da porra toda. Mas aí, ela foi pra parte de dentro. Graças a Cher. Disco 1. E disco 2, da mesma cor, azuis. Atrás, escrito Madonna. Rebel Heart Tour. A gente tem o link art, que é bem espesso, mas o conteúdo dele é o mesmo pras três edições. Eu não tenho todas as edições, porque eu deixei de fora as edições de combo, né. DVD mais CD ou Blu-ray mais CD. Eu deixei elas de fora por dois motivos. Primeiro, porque elas não lançaram por aqui. E eu já tinha comprado CD duplo, porque tinha o show todo. Então, não havia necessidade de comprar um CD que vem com seleções. E outra, que ele seria o primeiro Blu-ray que eu teria sem ser na embalagem azul do Blu-ray. Então, ele seria o único Blu-ray fora da minha coleção, que ficaria junto com os CDs. Eu não estava afim disso acontecer, então eu não comprei. Bom, a gente tem essa foto aqui do começo do show. De novo, a mesma foto aparece aqui, só que dessa vez azul. Uma homenagem a Beyoncé. Rebel. Cenário de music. De novo, foto pelo fotógrafo brasileiro. E, mal aqui. Aqui a gente está na metade do encarte e já acabaram as fotos. Para cá começa a informação. Inclusive, crédito de todas as faixas, mas sem letra. Pelo menos aqui teve crédito, né? Porque o abogado já não teve. Se não me engano, essa foto aqui também é dele. Eu gosto muito dessas páginas aqui. Elas ficaram muito bonitas. Isso aqui também teria dado uma bela capa. E aqui tem, né? Photography. Josh Brandão. And Kevin Mazur. Vou deixar aqui de fora. A gente passa para o DVD. O DVD também é nacional, junto com o CD. Foram as duas únicas versões de nossa era no Brasil. E por ser nacional, tem o celular da censura na capa. A lateral de novo, com o logotipo da Eagle Records. Madonna Rebel Heart Tour. E logotipo DVD. E aqui a gente tem a listagem completa das faixas. Rebel Heart 2 Intro, Iconic, Bitch and Madonna, Burning Up, Holy Water and Vogue, Devil Prey, Messiah, que é o interlúdio que ficou de fora do CD. Body Shop, Tribbleu, Deeper and Deeper, Harbork City, Like a Virgin, Sex, que é outro vídeo de interlúdio. Também ficou de fora do CD. Living for Love, La Isla Bonita, Dress You Up with Into the Groove, Rebel Heart. Aí vem o último interlúdio que também ficou de fora, com Illuminati. Music, Candy Shop, Material Girl, Love You and Rose, Unapologetic Bitch and Holiday. E de bônus a gente tem um trecho de Tears of the Clown, que eu achei um absurdo, porque ela tinha prometido botar Tears of the Clown inteiro. Ela botou só um trecho. E Like a Prayer, e Like a Prayer também tá no CD. A versão do Japão também tem, tanto no CD quanto na versão em vídeo. Sei que a bala. Mas é extra, não é enfiado no show. A primeira tiragem do DVD com 10 mil cópias, a primeira tiragem do CD com apenas 5 mil cópias, o que eu acho pouco. Não mais pra Madonna. Aqui a gente tem a mesma foto, só que com o disco vermelho. O disco é bacana, bem impresso. Não é áspero. A outra a gente tem a Madonna e o Rebel Heart 2, só que com foto espelhada do show. Então, é uma foto bacana. O encarte que a gente tem é o mesmo. A questão é que a capa do encarte passa a ser essa foto aqui. Porque aqui, essa foto aqui tá inteira, mas a traseira do encarte é a continuação. Então, na verdade, a parte externa do encarte do DVD é a foto toda, tá vendo? O que a gente tem aqui pequeno no CD e a gente tem maior no DVD. E sem texto nenhum. E o encarte que a gente tem é o mesmo. Nada muda. Na metade acabam as fotos. Começam os créditos. Rebel Heart Tour. E foto por último. Mesmo em carta, como eu disse. E por último, a gente tem a Blu-ray, que chegou hoje. Finalmente, é a versão europeia. E tem a censura da Inglaterra na capa. Eu tô com ódio mortal disso aqui, porque tá cortado, tá vendo? Olha. Eu não sei porquê. Ele veio assim de fábrica. Eu não recebi um produto aberto. Eu recebi um produto lacrado, normal, certinho. Mas, ele infelizmente... Tá cortado no nome dela. Vendo os três de lado. Eu acho bacana que a gente tem... Eu adoro quando a gente tem a mesma arte, em tamanhos diferentes, devido às proporções. Você vê que o logo da Eagle Records também foi quase cortado. E como essa versão só com Blu-ray, ele veio no estojo certo, no estojo azul. A mesma listagem de músicas. Uma coisa que eu achei interessante. Assim, tá tão cortado que aqui, olha... No DVD, a gente tem a faixa vergonha por baixo por cima e um trecho por cima. Aqui corta o papel, tá vendo? Rente a foto. Será que alguém na gráfica achou que isso aqui era uma linha de corte? Gente, será que alguém foi tão burro assim? Senhor. Tá, né? Fazer o quê? Edições importadas também vem com erro. A gente tem o mesmo conteúdo. As mesmas faixas. Os mesmos extras. E por dentro a gente tem a mesma coisa. A única diferença que tem é essas estampas de censura. Mas eu sou apaixonado pela qualidade da impressão desse disco. Ele é de um negócio, assim, de uma coisa brilhosa. De um treco bem impresso. Olha. E fica bem mais interessante que o DVD, mas... O DVD brasileiro também é bem impresso, tá, gente? Não vamos simplesmente falar mal porque é nacional, não, mas... Sei lá. O Blu-ray, ele foi impresso com uma qualidade muito bacana. Ele é todo brilhoso, com um efeito meio que glossy por cima. Agora, o interessante é que, assim, o logo do Blu-ray tá aqui, né? Pequenininho. E o encaixe é desenhado da mesma forma. O que deixa a foto inteira, na verdade, muito maior. Mais larga o que eu quero dizer, né? Porque a gente vê mais detalhes. Mas ele corta um pouco mais em cima e embaixo. Bom, a gente tem o mesmo encarte. E ele não tem página interna mais fina. Eu gosto muito de encarte de Blu-ray porque ele é um meio termo, né? Entre o comprido do DVD com a dimensão do CD. Ele é quase quadrado. Então ele fica com o tamanho mais interessante. E, gente, eu quero contar uma coisa sobre essa etiqueta. Tá vendo que ela tá escrito em francês? Duas horas de concerto ao vivo, mais um extrato de Dias of a Clown. Não sei se tá percebendo, não sei se a câmera vai mostrar isso. Tá vendo que tem meio que um contorno quadrado por baixo, como se fosse alguma coisa por baixo. Tinha a etiqueta original do Unstoppable, azul. E essa etiqueta foi colada por cima, também azul. Eu tô com um ódio muito grande disso. Atrás a gente tem a mesma arte. Madonna e Rebel Heart Tour que a gente tem no DVD. Tudo muito bem impressa. A qualidade foi muito, muito, muito boa. O único problema que eu tive foi realmente que cortaram aqui. Na altura de cá. Sim, o nome dela tá cortado, né? A pior parte é essa. Cortaram a ponta do nome dela. Não é legal. Galera, eu fico com essas três versões da Rebel Heart Tour. Não pretendo comprar os combos. Eu tô super feliz com essas. Desde que foram anunciadas, eu já tinha decidido que eu ia ficar com esses três. O DVD é mais... Por ter mesmo, nem sei porquê. Mas só por ter. O Blu-ray porque eu só assisto Blu-ray, né? E eu não deixo faltar. E o CD porque, pô, bacana ela vender separado do mundo todo. Ela fez esse teste, né? Com a MD&A e rolou aquela edição em CD duplo que foi super difícil de encontrar. Faço a medida nos Estados Unidos e na Inglaterra. Tanto que eu não comprei até hoje. Então, como deu certo, a Rebel Heart Tour saiu em mais lugares. Galera, é isso daí. E até mais. Tchau!